Fala galera, Guilherme Trindade chegando por aqui, você está no canal RTF e hoje nós vamos falar especificamente sobre os aquecimentos. Por que fazer aquecimento? Qual a importância, qual a necessidade de fazer o aquecimento na hora da luta, para o seu treino de luta, enfim. Lembrando que o nosso corpo é como se fosse uma máquina, é uma máquina, é uma máquina humana, é uma máquina bem complexa, cheia de peculiaridades, funções e defeitos também. O objetivo do aquecimento, ele pode ser dividido em aquecimento articular, o aquecimento geral do corpo, aquecimento muscular. O aquecimento articular, a gente tem até um vídeo, onde o Felipe vai deixar um insert aqui para vocês, pode conferir ele. Visa trabalhar a mobilidade das articulações, nós temos um líquido, líquido sinovial, que proporciona lubricidade para as articulações. Esse aquecimento articular, ele vem com o objetivo de melhor aquecer e distribuir esse líquido, para que possa estar lubrificando devidamente nossas articulações, para evitar qualquer desconforto, lesão. Então, isso de uma forma bastante resumida e simples, é a necessidade do aquecimento articular. Tratando isso aqui do aquecimento muscular, a gente tem uma parte um pouquinho mais complexa, um pouquinho maior. Os músculos, obviamente, são responsáveis pelo nosso movimento, tanto o movimento de bater, de recuar, de fugir. E juntamente com isso, nós temos a parte respiratória. Se eu quero entrar em uma atividade que me requer muita oxigenação, muita respiração, e do zero eu começar ela muito rapidamente, eu vou sentir a necessidade de respirar, porque o meu corpo não está no ritmo adequado. Por isso, eu faço um aquecimento e aceleração dos meus batimentos cardíacos. Eu faço todo o processo de aquecimento e aceleração cardiorrespiratória, para que no momento de intensidade, eu já esteja com todo o meu organismo trabalhando de acordo. O coração já está batendo rápido, meus músculos devidamente oxigenados, e devidamente aquecidos, para que eu possa exigir algo dele. Essa é a parte que se fala referente à parte cardiorrespiratória. A necessidade de eu entrar no ritmo, para que eu possa estar fazendo e exigindo do meu corpo. Se eu estou com um músculo frio, como o motor de um carro frio, e eu exigir dele, a probabilidade de quebra, lesão, ela é grande. O músculo está um pouco mais aquecido, quando o seu corpo está mais aquecido, você tem ele mais flexível e pronto a exercer atividades que exigem mais flexibilidade, também força dele. Então você diminui muito o coeficiente de lesão. Porque você prepara o seu corpo para uma determinada situação. Você aquece as articulações, para que você possa ter elas mais fluidas, lubricidade, reduzir o coeficiente de desconforto e lesões articulares, salvo lesões de torções, que essa não tem como fugir. Isso eu digo apenas lesões, propriamente ditas, de movimentos naturais. Segundo, aquecer o músculo esquelético, para que você possa ter flexibilidade, exigir força, reduzindo consideravelmente o risco de lesão, ao menos em relação ao corpo frio, ao corpo devidamente aquecido, você diminui significativamente isso. Você pode exigir mais a máquina, ela estando devidamente condicionada. E quanto ao cardiorrespiratório, o aquecimento é extremamente necessário para colocar o seu corpo no ritmo do exercício, se você quer ter atividade. Se você vai lutar, a luta é bastante intensa, e se você está completamente paradinho, eu estou aqui sentadinho em repouso, eu vou colocar um número simbólico, meu coração está a 70 batidas por minuto. Repouso absoluto, estou tranquilinho, pode até às vezes ficar um pouquinho mais baixo. E durante a luta, no momento de intensidade, eu fico ali na caixa, na faixa dos 140 batidas por minuto. Meu corpo, meus batimentos estão rápidos, meu sangue circula rápido para levar oxigênio, devidamente aos músculos que estão consumindo muito oxigênio. Eu estou no ritmo para a atividade que exige muito. Nós vamos colocar que eu estou aqui parado. E subitamente, de repente, eu preciso fazer isso. Eu começo com tudo. Eu começo a bater da maneira mais frenética, rápida e acelerada que eu posso, com muita força e intensidade. Meu corpo não está rápido, não está acelerado, então dentro de poucos instantes, dois minutos talvez, nem isso, eu vou sentir uma fadiga muito grande. Eu vou ter que pausar para hiperventilar, porque eu vou tentar botar meu corpo no ritmo, porque ele está fora do ritmo. Eu vou acelerar, mas meu corpo não vai responder. Ele não está pronto para todo aquele pulso de aceleração. Agora, o que eu faço? Eu aqueço, eu venho trabalhando de forma progressiva, para que tanto meus batimentos cardíacos, como aproveitamento cardiorrespiratório, venham se acompanhando para chegar naquele ponto, e os dois cheguem juntos. Tanto o que eu estou exigindo, quanto o que meu corpo está respondendo. Cheguei lá, mas a minha respiração está aqui embaixo, vai abrir o gargalo e você não vai aguentar. Agora, eu vou acelerando, vou acelerando, opa, eu estou legal, eu estou com o coração acelerado, eu estou transpirando, eu estou aquecido, eu estou no ritmo daquilo que eu estou exigindo do meu corpo. Por isso, eu consigo me comportar melhor. A fadiga demora mais a vir. A fadiga cardiorrespiratória demora muito mais a vir, e muitas vezes não vem. Se eu estiver bem condicionado para aquilo que eu estou fazendo, e exigindo de acordo com a minha máquina, meu corpo vai ficar de acordo, e eu vou conseguir responder de acordo com o que eu estou exigindo. Eu quero um comportamento X, eu preparo o meu corpo para aquele comportamento X. Não só no campo de treinamento, mas também na parte do aquecimento para quando eu conseguir chegar. Eu não consigo simplesmente pular para os 100 km por hora. Eu tenho que passar pelo 20, 30, 40, 50, 80, até chegar. Eu tenho que fazer esse processo de aceleração, ou também pode ser chamado de aquecimento. Uma pergunta interessante que talvez você venha até se fazer aqui, mas o meu diretor aqui, a boa de me lembrar, me perguntou isso e eu vou dizer para vocês. Por que os lutadores, eles não aquecem, por exemplo, correndo na esteira, eles aquecem com movimentos de luta, ou alguns movimentos específicos voltados àquela modalidade que ele quer fazer? Porque é o seguinte, o nosso corpo tem a especificidade. Se eu quero ter fôlego para a corrida, eu tenho que correr. Se eu quero botar meu corpo em ritmo de luta, eu tenho que fazer os movimentos que aqueçam meu corpo de acordo com aquela atividade que eu quero fazer. Eu costumo dizer assim, o nadador para ter fôlego na natação, tem que nadar, treinar na natação. Eu quero ter fôlego para lutar, entrar no ritmo da luta, eu faço movimentos que vão ser de semelhantes ou a quase iguais aos que eu vou fazer na luta, porque eu tenho que deixar meu corpo todo no ritmo. E não vai ser só simplesmente correndo ou simplesmente pulando corda, que eu vou deixar o meu corpo num ritmo preparado, de todas as faculdades, para poder fazer uma luta de MMA. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do assunto de hoje. Um assunto bem interessante, um pouquinho mais técnico, mas eu tentei falar um pouquinho de uma maneira bastante simples para vocês, de uma forma resumida e simples. Não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que rola aqui no canal RTF. Na descrição desse vídeo tem os nossos parceiros e colaboradores do canal RTF. Basta você usar os nossos cupons disponíveis aqui na descrição. Hoje eu fico por aqui. Não deixe de clicar nos links disponíveis para vocês. E até a próxima.